Esta é a cidade que nos liga. Abraçando o rio, virada para o mar. Perço de tantas glórias. Com uma histórica alegria que nos une e nos aproxima. Há orgulho cá dentro e lá fora. Nunca perdendo a viagem para elevar o seu nome e a sua origem. Obrigado por Timão. Obrigado por Timonenses. Se há momentos que marcam, esta é a nossa marca.